Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu quis gravar esse vídeo, se você não me conhece, sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. Porque eu quero lembrar, eu quero... O Gabriel de daqui a dois anos, o Gabriel da retrospectiva no final do ano, ele precisa lembrar dessa semana, meu amigo. Porque, seja lá o que acontecia daqui pra frente da temporada, essa semana foi decisiva pra temporada do Fluminense, não só dentro de campo, pela eliminação da Libertadores, mas por todo o ambiente que se criou. E fica, se você tá assistindo isso daqui a muito tempo, fica aí o manual de como um time que estava num cenário extremamente positivo conseguiu descer pra um cenário extremamente negativo na mesma semana. Eu tive essa ideia desse vídeo nessa sexta-feira e falei, cara, vou publicar ele por volta de meio-dia, até porque a história vai fazer sentido, né? E depois eu até vi que o GE publicou uma notícia parecida, uma matéria parecida ali contando isso também. Sexta-feira passada, eu tava lá em Saquarema, né? Tinha alugado uma casa lá, tinha acabado de gravar o pré-jogo, já era ali noite, madrugada, e aí no grupo dos padrinhos mandaram lá o link de uma notícia de um jornalista italiano chamado Nicolo Schira, acho que é assim que se fala, falando que a venda de Luiz Henrique tava fechada pro Betis e tal. Olhei e falei, o cara parece ser confiável, mas assim, a gente hoje em dia aqui no Raiz Tricolor já tem uma estrutura de apuração maior e tal, com recuízo relacionado ao Fluminense. E tava falando como venda fechada. Ou seja, não era nem o interesse inicial que ia se virar... Não, não. Nada disso se falava na imprensa espanhola, nada disso se falava na imprensa brasileira. E aí eu... Ih, foi mal, aí tocou o WhatsApp aqui. E aí eu tentei contato com algumas pessoas no sábado pela manhã, né? É... Pra poder... Pra poder... Enfim, tentar confirmar essa notícia, né? Até então a gente só tinha essa questão vinda lá do país italiano, jornalista italiano. E na hora do almoço, eu recebi... Eu tava fazendo um churrasco, inclusive. Eu recebi uma resposta positiva. E, tipo assim, segundos depois, na verdade, eu fui até conferir depois, já tinha saído a cerca de uns 5 minutos. Essa resposta positiva ali de uma das pessoas que eu tentei apurar a notícia da saída de Luiz Henrique falou, não, vai rolar mesmo. Era... Ali, ó, já rolou. Era até assim, já rolou sobre a venda. Saiu a matéria do GE, que chegou a notificação, eu tenho notificação do Twitter lá, né? Do GE.globo, falando que Luiz Henrique, de fato, estava vendido, não estava sendo vendido. Estava vendido para o time espanhol do Betis. E a partir daí, você imagina, saiu o furacão. E não era a carreta furacão, era só o furacão. É... Vamos lá. Eu, nessa hora, até... Eu já expliquei essa história aqui já no domingo, né? Na verdade, no sábado, ainda no vídeo. Eu saí, ia gravar. Quando chegasse no estádio, falei, vou para o estádio para não me atrasar. Para chegar no estádio, estava sem tênis lá em Saquarema. Tive que comprar um tênis. Eu cheguei no estádio, instalei numa cabine. Falei, não, a cabine aqui é de outra pessoa. Aí fui para outra cabine, nessa aqui também é de outra pessoa. Queriam que eu fizesse transmissão da arquibancada sem tomada. Enfim, uma confusão gigantesca. Quem viu, a minha live lá está salva. Eu fico 15 minutos fora do ar. Enfim, doideira completa. A venda de Luiz Henrique. E o que mais irritou o torcedor não foi necessariamente a venda, né? A venda, bem que a galera já sabia que aconteceria. Mas sim o momento onde ela aconteceu, né? Acontecendo após ele ter feito um golaço contra o Olympia. O Fluminense ganhando de 3 a 1. Cerca de 3, 4 horas antes de possivelmente igualar o seu recorde de maiores vitórias na história. A maior sequência de vitórias na história do clube. Desde 1919. Mas o valor também, né? Teve o momento e o valor. 13 milhões de euros. E aí depois eu até trouxe essa notícia que eu já tinha apurado desde cedo, mas não tinha soltado ainda durante a transmissão. De que na verdade era 9 mais 4, né? Eram 9 milhões fixos, mais 4 milhões de euros de bônus até acessíveis, mais bônus. E isso incendia o ambiente. Eu até nem tive noção, pra ser bem sincero, de início. Eu cheguei pra transmissão, eu tava assim mexendo, sei lá, tava dirigindo, né? Fui lá, fui na Raquel Calçados comprar um tênis de 25 reais. Pra poder ter um tênis e fazer a transmissão, né? Porque não pode entrar na área de imprensa sem tênis. Voltei e tal, fiz tudo. Na hora que eu entrei, não era, eu vi a quantidade de comentários sobre o Luiz Henrique. Falei, caraca, eu achei a venda ruim. Eu tinha visto o valor e achei a venda ruim. Mas eu não sabia que tinha desencadeado nesse... Nessa onda toda, né? De... Na época, então, não dá pra chamar de protesto, porque era mais só coisa de internet, assim, mesmo. Mas, enfim, nessa onda de raiva total do torcedor. E aí, beleza. Eu fiz a transmissão e tal. Falei, ó, galera, vamos fazer a transmissão aqui. Porque eu tenho que fazer a transmissão do jogo. Esse jogo é merda. O jogo conseguiu ser horroroso ainda. Pra gente ficar falando de Luiz Henrique o tempo todo. O Fluminense empata com o Boa Vista. E perde a sequência de três vitórias. Esse problema seria menor, né? Até porque a gente jogou com o terceiro time, etc. Mas, é óbvio, o assunto do Luiz Henrique continuou e veio até o domingo. No domingo, o Mário Bittencourt abriu uma coletiva, em que eu comentei essa coletiva inteira, então não vou ficar aqui me repetindo. Mas que, em suma, deixou claro de que o Fluminense tinha duas facetas. Uma, a faceta para o mercado. A faceta para a parte aberta. Qual que era essa faceta? Somos um clube saneado que paga um dia, que é ótimo de trabalhar. E isso faz com que jogadores queiram vir jogar aqui. E a outra faceta, que era a faceta dessa entrevista. Que foi a fala de, nós não estamos resolvidos ainda financeiramente. Nós vamos ter que vender jogadores. A situação não é fácil. E etc, etc, etc. Bem, como eu já bati nessa tecla aqui muitas vezes, eu vou até passar rápido por esse tema, né? Mas, eu estou falando desde o início do ano. Desde o início do ano. Em todas as contratações, eu estou falando. O Fluminense está elevando o seu degrau da contratação. Está subindo. Não está necessariamente contratando mal. O Felipe Melo, por exemplo, no jogo contra o Olimpia, jogou muito bem. Não dá para a gente crucificar a classificação. Foi uma questão do pênalti. Mas, assim, as contratações até foram boas. Mas está subindo o valor. Está subindo a aposta. E não tem capilaridade. Ou seja, não é que o Fluminense tenha uma bolsa de dinheiro aqui atrás que ele pode subir a aposta e se perder ele ainda tem dinheiro para o ônibus, não. Ele está subindo a aposta, apostando que vai longe nas competições. Está em risco. A austeridade não tem mais. O Fluminense não é um time fraco e... Um time fraco não, perdão. Não é um time barato que está tendo rendimento acima. Ele está se ousando a chegar para disputar títulos com times que estão acima. E etc. E o que aconteceu? O Fluminense foi eliminado na quarta-feira. E eu bati muito nessa tecla aqui. Então, me sinto muito à vontade para poder falar disso hoje. E assim como vou me sentir para sempre. Eu não acompanho muita gente, mas eu bati muito nessa tecla sobre a falta de cuidado e a falta de preocupação. Alguns até atribuem a ser um ano de eleição. E, de repente, o Mário Ptenco quer forçar. Eu não sei se foi isso de fato, mas tenho certeza de que o título teria que vir com ele na presidência. Isso, provavelmente, no pensamento de Mário Ptenco. A ideia de reconstrução do Fluminense passava por ganhar um título com ele na presidência. E isso talvez tenha feito ele se precipitar. Montou um time mais caro. E o Fluminense, na quarta-feira. Abel Braga decidiu fazer as mudanças que a torcida queria. E mostrou que nem sempre a torcida está certa. A mudança para o jogo, eu, inclusive, nem sempre a análise está certa. E nem sempre, na verdade, fazer a mudança de jogadores tem a lógica. Às vezes a torcida até estava certa. O Fluminense precisava mesmo de John Arias e de Martinelli como titulares. Eu até discordo da parte de John Arias. Até concordava com a parte de Martinelli. Achava que Martinelli na Diágua era uma boa. E acabou que Martinelli foi um dos piores em campo. Sentiu muito o jogo. É moleque ainda. Não quer dizer que ele seja horrível e tal. Mas foi uma péssima partida dele, sentindo totalmente o ambiente do jogo. Já o John Arias, na verdade, foi mais o William Bigode fazendo falta do que uma partida ruim dele. Só que não adianta você mudar os jogadores. E o esquema, a forma de jogar, não se adaptar a esses jogadores. O Fluminense botou dois jogadores com o estilo do time reserva para jogar no estilo do time titular. O time não encaixou. E foi uma das maiores pipocadas que a gente viu. Eu diria que, de 2008 para cá, fechou o pódio das grandes pipocadas. A final da Libertadores, de 2008 contra a LDU. A eliminação para a América de Natal em 2014. Essa é a pipocada máster, né? Por mais que a outra seja de um título muito maior, mas essa da América de Natal é inacreditável. E essa agora do Olímpia. Uma pipocada gigantesca. O Fluminense eliminado da Libertadores. Volta. E aquela questão que eu falei lá no início, que era só a internet, entre aspas, né? Que tinha um hate muito forte, etc. Ainda a venda de Luiz Henrique. Transforma um negócio muito maior. Protestos no aeroporto. Totalmente válidos. Violência no aeroporto. Totalmente inválidos. Totalmente desnecessária. A violência. O protesto é verdade. Eu falei isso em alguns ambientes. Acho que falei até muito no GE. Na verdade, na quinta-feira, comentando sobre isso. De que o protesto é totalmente válido. Para que os jogadores entendam. Nem digo um Felipe Melo da vida. Ou um William Bigode. Que é um cara que já é experiente e tem cabeça. Estou citando até muito esses dois. Que foram dois que veio. Mas posso citar Fábio também. São jogadores que chegaram agora, né? Mais que um Cricilva. Por exemplo, que está acabando de chegar. E fez um péssimo jogo lá contra a Olímpia. Que um Samuel Xavier. Que nunca tinha jogado num clube assim tão grande. Na carreira dele. Entenda que pro Fluminense, neste ano. E o que foi vendido pra gente. De que a gente teria nesse ano. Cair na Libertadores não era normal, não. A pior campanha da história do Fluminense na Libertadores. Gabriel, mas a gente venceu três jogos. Só perdeu um. É, mas a gente caiu antes da fase de grupos. A gente nunca tinha caído antes da fase de grupos. Tinha caído duas vezes na fase de grupos. Na década de 80 e de 70. De 2008 pra cá. Sempre avançamos na fase de grupos. Dessa vez a gente caiu antes. E aí assim. Tudo isso é extremamente válido. Esses jogadores tem que entender que a gente não é um América Mineiro. Com todo respeito a América. Mas que tá feliz de ter avançado. Já era ótimo. Se fosse eliminado também estaria feliz. Fez história e etc. Os jogadores tem que entender isso. O protesto é válido. A agressão... A partir do momento que a gente entende que só restou a violência. Pô, a gente perdeu como sociedade. Se a gente entende isso. Mas enfim. Cenas... Tem as cenas lamentáveis, né? Que a gente viu. A gente vê até quem são, de fato, jogadores que tem isso como liderança no elenco. Fred tava fora da viagem. A gente para pra ver a Bel Braga. Ver o tamanho do respeito da torcida por a Bel Braga também. E Felipe Melo. Falando ali, pelo menos encarando, entre aspas, os torcedores. Sendo o porta, o testa de ferro desse elenco também. Até pela moral que tem. E os protestos não param, né? Tem... Acho que, na verdade, antes dos protestos que teve de sexta pra sábado. O que a gente viu mais algo ruim. Foi a nota do Fluminense sobre os atos violentos. A nota saiu na sexta-feira. Uma nota publicada no site do Fluminense. Em que começa perfeitamente. Começa de certo. Repudiando a violência. Deixando claro que nem... O Fluminense não jogou de sacanagem. Quem dera. O Fluminense tivesse jogado um jogo de sacanagem. E a gente fosse ter mais bola. Agora, não, não. Foi uma estratégia errada. Deixando claro de que... Para os jogadores ser campeão da Libertadores era ótimo. Para a maioria deles nunca conquistou. E etc. A nota começa muito bem nisso. Mas depois quer ensinar o torcedor ao berbar. A expressão já dissemos com todas as letras é ridícula. Já dissemos com todas as letras que o Fluminense está no processo de reconstrução. Como se o torcedor não estivesse entendendo. E aí é onde eu digo que falta tato. Falta lógica. Para quem está no comando dessa comunicação do Fluminense com a torcida. O torcedor já entendeu que o Fluminense está numa reconstrução. O torcedor só não acredita. O torcedor só não acredita nesse momento nessa reconstrução. Porque se o Fluminense estivesse mais um ano sendo criticado por times fracos. E etc. Mas que fosse num antropar ser campeão. E etc. O discurso de austeridade estivesse alinhado com as contratações e o investimento. O torcedor acreditaria. Estaria criticando. O Fluminense não vai ser campeão de novo. E etc. Mas talvez entendesse. E acreditasse nesse processo de reconstrução. Só que não é que o torcedor não entende. Ele entendeu. Ele entende a lógica de reconstrução. Ele só não acredita. Da sexta para o sábado. Protestos em laranjeiras. Pichação de muro. Aí vai virar aquela regra. Só está tirando dinheiro do clube. Aí o outro fala. Ah, mas o que mais tem laranjeira é tinta para poder pintar muro. Então assim. Eu nem entro nesse mérito. Pichação de muro. Tinta também é barato. É. Mas acho que assim chega a pior semana do Fluminense em muito tempo. E na segunda. Pode ficar pior ainda, tá? Não vai melhorar. Uma goleada do Fluminense contra o Botafogo não melhora muito o cenário, não. Essa ferida ainda está bem aberta. Acho que o título do Carioca é uma anestesia nessa ferida. Vai fazer ela parar de doer e etc. Mas não cura não. Mas o Carioca está aí. E é a nossa chance de pelo menos minimizar essa crise. Esse vídeo, inclusive, é patrocinado pelo OneFootball, né? Eu termino aqui falando de Carioca, porque eles estão fazendo um concurso cultural relacionado ao Campeonato Carioca e a outros estaduais. O que você precisa fazer? Vem aqui no link que está na descrição ou acessa esse QR Code que está aqui do lado. Vou até deixar aqui agora e vou parar 10 segundinhos para você clicar na tela daqui a pouco. Clicar na tela não, perdão. Você vai escanear, apontar a câmera do seu celular para escanear. Responde rapidinho um negocinho e você já está participando desse concurso cultural. O que eu ganho, Gabriel? Pode ganhar todos os jogos do Fluminense no Campeonato Carioca de graça. Você não vai precisar nem pagar a Flutv. Até essa irritação sua vai sair. Você vai parar de pagar a Flutv lá. Se você não comprou o pacote ainda, etc. E lembrando que o jogo dessa segunda-feira, por exemplo, só será transmitido pelo Flutv Play e pelo Cariocao Play. Então, beleza. Escaneia aqui ou vem no link que está na descrição para você participar desse concurso cultural. Beleza? Então, esse é o cenário, né? Até a próxima. Valeu.